Rafaela, tudo bom Rafaela? Não pode fazer nebulização com soro não, tem 25 dias que passei pela covid e às vezes me sinto cansada. É Rafaela, não é que não possa né, mas tá provado que quem faz a nebulização com soro, as suas gotículas, a sua secreção pode se misturar com as gotículas do soro e você pode contaminar a casa inteira, entendeu? Então assim, a nebulização é um procedimento consagrado, é um procedimento que traz alívio, um procedimento maravilhoso, mas em relação aos contactantes, em respeito àquelas pessoas que estão na sua casa. Você pode fazer medicações em pó, né, e medicações em jato, que esse tipo de medicação em pó, em jato, prescrito pelo seu médico, não tem o risco de você transmitir então o coronavírus. Agora se você coloca um nebulizador e aquela névoa da nebulização começa a se espalhar pelo ambiente, você tem uma chance enorme de contaminar todo mundo. Então é mais uma questão de respeito aos contactantes, às pessoas que vivem na sua casa do que em você. Agora se você vive sozinha, se você não tem ninguém perto de você, aí não tem problema né, você fecha as janelas todas, faz a nebulização, acabou, porque é só aquele ambiente que você tá contaminando, é um ambiente que você já está mesmo, entendeu? Então não tem problema. problema. Agora se for uma nebulização, você pode passar para um pai, para uma mãe, pode passar para uma criança menor, entendeu? E tudo mais. Mesmo depois de 25 dias, a gente não sabe quanto tempo esse vírus ele pode permanecer, né? Existem algumas hipóteses da possibilidade até dele ficar algum tempo em estado de latência, não transmitindo ou transmitindo, são hipóteses ainda. até porque o Sars-CoV-2, né? Ele veio de uma outra cepa de coronavírus que já convive com a gente há um tempão. Então aquelas crianças que têm inflamação de repetição em amígdalas, amidalite de repetição, foram feitos alguns estudos, até um estudo muito importante aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, não sei se foi, a Unifesp que fez, tô tentando me lembrar aqui, foi a faculdade que mostrou que as peças de amígdalas de crianças que tinham infecções de garganta de repetição, estavam colonizadas com o coronavírus. Não o Covid-19, não o Sars-CoV-2, o coronavírus anterior, aquele que não matava ninguém, aquele que até, de certa forma, acomete bovinos, né? Tinha até vacina de coronavírus pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Então assim, é algo que a gente precisa tomar cuidado, né? Então a gente não sabe ainda muito bem, essa doença tá sendo descoberta, seus detalhes, né? E vamos ser prudentes, né? Enquanto a gente realmente não tiver pelo menos 10 anos de doença, uma doença que tá matando tanta gente, depois de 10 anos a gente vai poder dizer realmente com mais propriedade se é uma doença que sai do nosso organismo, se não sai, se fica, está de latência ou não e tudo mais, tá bom, Rafael? Obrigado!